Eu quero abrir um paredes para citar, me permita citar um por um das pessoas que fazem comigo a diretoria da Alcijim. Eu tenho como vice, Antônio Costa, cara sensacional, que luta pela arte popular, pela cultura do aprendiz, do empolador de corpo, não é só pelo programa que ele tem na raiva, mas Antônio leva, até levado essa cultura, que estava talvez assim, atormecida não pelos artistas, porque o artista não adormece nunca na sua luta, mas eu queria dominar a domicília pela mídia, pelo poder público, e Antônio é essa pessoa fantástica, que a gente conhece e sabe da responsabilidade, da criatividade que a gente tem. Aí eu tenho como secretário, meu primeiro secretário, também, da diretoria, Levi Louvão, Levy II, Lopes, que é um companheiro de lutas primeiras, juntamente com o Leireiro, com o Nana, com tantos outros companheiros que aqui, eles vivem no teatro, então, com um desafio como esse, eu vejo no início, que poucos artistas estavam, talvez, com medo e medo, e os outros, sempre ter vivido, então, o caminho da União, que estava aprontado, o caminho da União, por exemplo, e a Rua União, porque, então, ficava um pouco fora, meio desacreditado, aquele por lá, um queria criticar, mas aí, esses companheiros, da qualidade da Levi Louvão, que foi um dos maiores lutadores nessa história, porque, quando se formou a primeira diretoria, e eu fui preferido ficar fora, porque parecia que, naquela época, eu era meio leiproso, assim, de uma certa letra, assim, entenda, vou falar do direito popular, de forma popular, me permite, é que, alguns artistas deveriam ser cidadão, ter o direito de votar, e você escolher quem vota, e você foi, assim, atirado naquele vaso, isso, causava uma certa sisma, então, achava que, naquele momento, tudo puder ser o Previncar-se, ao invés de ajudar o Previncar-se, eu preferi, não foi falta de convívio, esses dias, tudo era ele, o Levi, e estava o caminhão, e tantos outros companheiros, e Paulo, e tantos outros companheiros, e ele aqui, estava presente, naquela noite, eu preferi ficar de fora, porque, naquela maneira de fora, talvez, ajudasse muito mais a criar, a acedir. E, aí, eu venho como segundo secretário da nossa vereadoria, Patrícia, uma mulher guerreira, que a gente sabe da história, eu lembro que Patrícia, na luta com a gente, grávida, como diz ela, a boca pela barriga, como dizem, estava ali conosco, nunca nos abandonou, até, o tratamento só não foi, na reunião, é um dia que não, né, só um dia depois que teve a dificuldade, e só foi de mulher, acho que ela poderia, ela, a mulher sabe melhor explicar. É, aí eu tenho, agora estou esquecendo o meu pé, meu Deus, aí eu tenho como segundo, o tesoureiro, o nosso amigo, o José, que já foi indefinidamente citado aqui, e, por José Paulo, a importância que ele tem, do livro, o importantíssimo que ele escreveu, e que, também, a gente já sabe da história dele, o cara é batalhador, que também parte dessa questão do nosso mundo. do livro, aí eu tenho, é, o Conselho Fiscal, eu tenho o Dona Maria da Luz, e eu quero fazer um ano apanhado e interrita, principal do Dona Maria da Luz, que eu não a conhecia, na hora, naquele tempo que nós criamos ali, e eu conheci o Dona Maria da Luz, com o rosto pintado, com tantos outros artistas artistas, conheci o Dona Maria com o rosto pintado, e meia dúzia de artistas, dizendo que nós éramos paiaços. Mas era preciso esse processo, não era para paiaçar quem quer que seja, para ridicularizar a figura de tal pessoa, ou qualquer outra pessoa, mas era um grito, um grito que reclamou, de luto, de dizer que nós estamos aqui, e nós queremos ser respeitados pelo cidadão. E o Dona Maria da Luz estava lá, que mulher fantástica, gritando, e tal, com tantos outros. E depois, eu fiquei surpreso, ele ia dizer, ela é evangélica, porque, na verdade, o comportamento é evangélico, diferenciado, e tal, e aí me causou ainda mais admiração.